Praticamente o dia todo eu fiquei com o salo nas varinhas de mão e na parte da tarde aí eu tentei o flyer, a superfície e ração. Peixe tamanhoso, não está querendo comer hoje. Peguei uma varinha carretilha, a mesma que eu peguei o peixe de manhã, estava encostado ali. Coloquei um chuveirinho de fundo com a massa, paturi e carnívoros. Um arremesso, riscou, um segundo arremesso, fisgou, envergou a vara de uma vez aqui. Não tenho a mínima ideia do que pode ser aqui não. Bastante cabeçada, pode ser um pacuzinho, um cambacuzinho, uma carpa umbra, não tenho ideia. Varinha leve, 17 libras. Finalzinho de tarde já aqui, XK Eventos, estilo Chico Caro. Vamos ver o que tem aqui. O peixe está batendo aqui já, quase aparecendo. Vamos ver o que é essa linha. Não deu para ver ainda. A varinha da Shakespeare, é uma húngara, que bonita húngara ali. Corta o tapinho. Dando banho no pescador, só para avisar que está frio, precisa avisar a carpa também. Olha que bonito. E brava, hein? Está brava. Está molhando todo mundo aqui. Não está forte. Não está forte. Não está forte, é danado. Chegou? Chegou? Chegou. Está parando já. Aí, capa bonita. Fica aqui na grama. Para não machucar. Capa bonita. E aí, que beleza. Feixe bonito. Capa umbra aqui no XK Eventos. Massa de fundo, hein? Patulho e cabine. Fiz a massa bem mole. Bem macia. Coloquei no chuveirinho, ó. Bocuda. Soltar a gorda aqui. Ela botar um pouco baixo, que está em manutenção. Dar um tibunzinho nela aqui. Ela vai embora. Vamos atrás de outro, final de tarde. Vamos ver se dá uma animada aqui. Vamos ver se dá uma animada aqui.